Esse pneu Max aqui que está na roda traseira, ele não pega mais tubeless porque a borda dele já está bem esgarçada. Já estou até com pneu disponível para fazer a troca, mas eu não quero fazer isso agora. Quero rodar mais um pouquinho do jeito que está, porque eu vou ter que trocar os dois pneus. Esse aqui, o Rocket ainda está com tubeless, mas esse aqui está usando câmera de ar. Só que ele está furando bastante, porque já é um pneu bem usado. Então vou colocar 40 ml de selante dentro da câmera aqui, só para rodar mais um pouquinho, não estou a fim de fazer essa troca agora. E vou fazer essa aplicação de selante sem tirar o pneu. Algumas pessoas perguntaram em um vídeo antigo que eu faço aplicação de selante na câmera. Tudo que eu preciso é de um selante que seja compatível para usar com câmera de ar. No caso, esse da Tectire sempre funcionou. Na época que eu usava selante com câmara, uma seringa, uma linha e um alicate. No caso aqui eu não preciso mais do alicate porque eu já tirei a tampinha. O alicate é só para conseguir forçar o pininho aqui para poder sair. Então o meu aqui já vai sair na mão. Então eu enrolei bem a linha aqui, para não correr risco de sair. Vamos tirar o ar completamente. Isso aqui é uma seringa de 20 ml. É bom ter uma seringa maior, né? Que aí já faz a aplicação de uma vez só. Porque no caso aqui eu vou ter que fazer duas aplicações. Segunda seringa. Podem ver que a válvula nem foi lá para dentro da câmara mesmo. A linha manteve ela aqui na borda. Já está aqui, disponível. A gente vai tirar a linha. Uma dica é você segurar aqui com o alicate de corte. Segura ele para colocar, para fazer a rosca novamente. Recolocado, tudo certinho. Só encher o pneu e ser feliz. Lembrando aí também que existe câmara de ar com válvula removível, tá? Igual, isso aqui é um bico para tubeless. E tem câmara de ar que é esse mesmo sistema aqui. Você pode tirar o bico e sair inteiro, tá vendo? E bem mais prático aí para fazer a aplicação do selante. E aí E aí Obrigado por assistir.